Lá no caminho o povo tá deixo sofrendo Do meu amado Jesus a caminhar Peça da cruz em seus ombros ali vai gemendo Oh, oh, oh Vejo com os olhos da fé os seus pais Graças na areia Vejo o lugar na caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com olhar de ternura Oh, oh, oh Orando e dizendo ao Pai consumado estar Deus o seu Pai lá no céu atônito olhando Vendo com dor o seu filho ao calvário subir Tinha poder de livrá-lo Mas era mistério Mas era mistério Nesta hora a escritura cumprir Oh, oh Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Maria Maria Vejo o lugar na caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com olhar de ternura Oh, oh, oh Orando e dizendo ao Pai consumado estar Com o cordeiro de Deus Com o cordeiro de Deus não abriu sua boca E ao matador subiu sem reclamar Qual a sua lisura em uma Qual a loja nenhuma Apiei seu rosto Apiei, seu rosto Pissado por nossos pecados Sem nunca pegar Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira lhe esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira lhe esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Glória a Deus! Aleluia! Que Deus seja louvado! Amém! 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 Amém!